Vamos até o centro de Fortaleza, Manu? Vamos sim. Lá no centro de Fortaleza, um homem com mandado de prisão em aberto por assalto foi abordado por policiais do batalhão de turismo. O Antônio Douglas de Oliveira, de 36 anos, tentou enganar a composição passando o nome falso. Mas, lógico, que a faça logo foi descoberta. Na última madrugada, o pessoal do Bebetul, a 74, tem a frente o subtenente Leandro ia passando ali na José Avelino, descompiaram de um camarada. Quando abordaram o camarada, ele tinha um mandado em aberto. Um mandado em aberto por 157. Ele foi identificado como Antônio Douglas de Oliveira, 36 anos de idade. E nós vamos conversar agora com o subtenente Leandro. Vocês abordaram esse homem aí na José Avelino? Como foi? É, fazendo saturações na área, né? Nosso amigo, né? E vice-elemente suspeita, anotar a viatura, tento voltar, né? Mas a gente não deu tempo, a gente fez a abordagem, né? Que é o nosso lema é abordar para não ser abordado, né? E foi checado o nome dele, é juntar o ciópolis e constava contra o mesmo o mandar de prisão aí no artigo 157, assalto. Então, foi dado o modo de prisão e conduzido até o 34 e apresentado na autoridade competente. E esse homem já desceu para capturas. É mais um grande trabalho do Bebetul à frente do subtenente Leandro e seus policiais. Águia Dourada para o Cidade 190. Zé. 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 Zé.